E se tem bagunça, tem vídeo gravado. E como o pedido de vocês é uma ordem, já tá gravado o tutorial aqui deste cachorrinho, dessa salsichinha de chaveiro. Olha isso, que charme que ficou. Esse daqui eu não coloquei o lacinho. E esse daqui, no meio da gravação do vídeo, eu resolvi fazer esse lacinho pra mostrar pra vocês. Um amor, né? O vídeo vai ficar disponível no meu canal esta semana, quinta-feira. Então, se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser notificado assim que ele ficar disponível.